O que há de mais moderno em tecnologia e atendimento na área odontológica, agora você encontra em Farroupilha. O Donto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174 Centro. O Donto Top informa. A seguir na TV Serra, Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo local. Farroupilha celebra um novo hospital. O Donto Top, o seu hospital do dente. O que há de mais moderno em tecnologia e atendimento na área odontológica, agora em Farroupilha. Diagnóstico rápido, exames de alta precisão, implantes dentários, facetas e lentes de porcelana e aparelhos dentários. Agende já a sua avaliação. Fone Watts 49-3198-3101. O Donto Top, o seu hospital do dente. A minha saudação a todos vocês que estão ligados aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Com grande alegria, nós abrimos a partir de agora a edição de hoje da nossa entrevista do dia. É o telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha. Em pau, tem evidência aqui na minha, na tua, na nossa TV, na TV Serra. A TV da comunidade de Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui. Nossa gente, então, se vê pela TV Serra, os assuntos de Farroupilha e também da região. A nossa programação está acessível nos canais 526 e também 26 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Ainda estamos também presentes no nosso Facebook TV Serra Farroupilha. Você pode curtir a nossa página no Facebook e acompanhar a nossa programação e esse programa na íntegra. Também tem o nosso canal no YouTube com mais de 6 mil vídeos produzidos pela equipe da TV Serra. Então, te inscreve no nosso canal do YouTube e esse conteúdo também fica registrado por aí. Ainda tem o Instagram com os destaques rápidos e também temos o nosso site www.tvserra.tv. Ali no site, o legal da história é de que tem todos os conteúdos do dia e também tem um streaming com a programação 24 horas. O que passa nos canais da NET Claro, na TV por assinatura, está disponível gratuitamente na internet, na rede mundial de computadores. Então, são meios para você estar sempre conectado conosco. A nossa entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital do dente em Farroupilha, na rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro da nossa cidade. Como está a tua saúde bucal? Como estão teus dentes? Está tudo legal? Faz uma visita, faz uma avaliação na Odonto Top. Tem algum problema? Opa! É por aí. É mais um motivo que você precisa ir até a Odonto Top. Então, agende a sua consulta pelo telefone 49-3198-3101, eu disse, Odonto Top, o seu hospital do dente. Hoje, a nossa entrevista do dia vai abrir um pouco as fronteiras. Nós vamos sair do município de Farroupilha, mas a gente não vai muito longe. A gente permanece na Serra Gaúcha, porque a Serra Gaúcha é um lugar espetacular do Estado, do Brasil e também do mundo. Eu quero dizer para vocês que a Serra Gaúcha tem o maior e o melhor festival gastronômico do Estado. É o nosso Festiqueijo, que vem na nossa cidade vizinha de Carlos Barbosa. Essa abre dia 30 de junho e vai até 30 de julho, às sextas, sábados e domingos. Então, só vou dar uma pequena amostra. Mais de 40 tipos de queijos, mais de duas dezenas de tipos de vinhos, espumantes, sucos, refrigerante, água e tantas outras coisas boas da nossa gastronomia italiana. Pois é, por isso que eu disse que é o maior e o melhor festival gastronômico da Serra Gaúcha. Nós vamos falar hoje sobre o Festiqueijo, porque o estúdio está cheio. Alegria de receber aqui nos estúdios, então, a presença do presidente da 32ª edição do Festiqueijo, o Larinho José Aldibert, que está ao meu lado, e também a presença do secretário de Turismo do município de Carlos Barbosa, o Fábio Rogério Passo, que, num primeiro momento, são nossos convidados. Logo depois, teremos também as soberanas do Festiqueijo, a senhorita Festiqueijo, a Alessandra Cipe, e também a dama de companhia do Festiqueijo, a Francia Letat, que estarão conosco aqui, também fazendo o seu convite para o Festiqueijo. Presidente, Larinho José Aldibert, prazer recebê-lo aqui. Bem-vindo à Favopilha, bem-vindo à TV Serra, tudo bem? Olá, tudo bem? O prazer é nosso também. E já agradecemos pela grande oportunidade que vocês estão nos propondo de divulgar esse nosso grandioso evento, que realmente é o maior festival gastronômico, com certeza, da Serra Gaúcha e, talvez, do Rio Grande do Sul. Quem sabe, nesse modelo, até mais. Com certeza. E quero cumprimentar também o secretário municipal de Turismo de Carlos Barbosa, Fábio Rogério Passo. Secretário Fábio, bem-vindo, prazer recebê-lo. O prazer é meu, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui e poder divulgar o nosso grande evento, que toda cidade tem o seu evento e nada mais justo também Carlos Barbosa ter o seu, que é o Festiqueijo que nós estamos na 32ª edição já este ano. Com certeza. Eu quero começar com o presidente, presidente até colocando para a nossa audiência, o Fábio fica à vontade também depois para complementar, é um bate-papo bem tranquilo. Como é que estão os preparativos, o que vai ser esta 32ª edição do Festiqueijo, a partir do dia 30 de junho até 30 de julho, no Salão Paroquial de Carlos Barbosa? Estamos finalizando um projeto que se vem trabalhando desde setembro do ano passado, pensado muito em dar uma qualidade a quem nos visita. Diante disso, estamos com o nosso antigo Salão Paroquial, que é onde acontecia, onde sempre acontece, mas era o Salão Paroquial, com uma reforma, uma remodelação total, total, que a partir de agora chamamos de Centro Cultural Mãe de Deus. Então, só falando nisso, dá para entender que quem conhecia o espaço, esqueçam, é totalmente novo. Está todo repaginado. Repaginado, totalmente. Mais amplo também. Ele está mais amplo, tanto na entrada quanto no fundo do salão, houve essa ampliação. Estamos com os banheiros ampliados, que era uma demanda que se precisava também, os camarotes, uma área superior que proporciona uma visibilidade ao evento, um espaço onde as pessoas podem descansar um pouco, sentar um pouquinho. Não necessariamente tem que ficar sentado o tempo todo, porque o evento não tem essa característica, mas é uma área de descanso. A cenografia interna toda remodelada também, com um visual mais contemporâneo do que a gente tinha, que perdurou muitos, muitos, muitos anos. Nós estamos com turnos, novo modelo de gestão. Pois é, é uma novidade para esta edição, não é? É uma novidade, uma necessidade que sentimos, pois o evento é grandioso. Nós tínhamos uma demanda muito grande de visitantes e, no modelo que estava, em alguns momentos não comportava mais. Então, criamos os turnos, um grande desafio. Sempre a gente diz que é uma atitude de coragem, porque toda mudança gera dúvidas, expectativas, mas foi pensado sempre para o bem de quem nos visita, é dar qualidade a quem nos visita, conforto como um todo. O salão também totalmente climatizado. Climatizado. Faça frio, faça tempo bom, calor, não tem problema, não é? Não tem problema. Que também era uma demanda cobrada pelo nosso público. Graças a Deus, com esse novo projeto, estamos conseguindo contemplar várias demandas que eram pedidas. Agora precisamos que o público volte e venha conferir em loco. Ele tem que vir e conferir em loco que o que a gente está passando para a sociedade, traduzindo isso em informações, são verdades absolutas. Até porque a gente fica falando, né, presidente, serão 30 dias, um mês de festa de queijo em Carlos Barbosa, às sextas, sábados e domingos também, e com certeza um público estimado, se não acima de 30 mil pessoas em todo o período. Me ajuda, secretário Fábio. Carlos Barbosa tem 20 e quantos mil habitantes? Não, chega a 30 mil. É uma Carlos Barbosa entrando no festa de queijo, né? Indo visitar o festa de queijo. É isso, né? É isso. Ano passado nós tivemos praticamente quase 32 mil pagantes, né, visitantes e mais de 100 mil visitantes, né, turistas que chegaram. Na cidade. Na cidade. É que, logicamente, paralelo ao festa de queijo, nós temos toda uma estrutura que nós desenvolvemos e criamos para o turista poder permanecer em Carlos Barbosa. Então, quem vier para a cidade não vai encontrar só o festa de queijo, mas vai encontrar a Vila dos Etnias, que no ano passado foi novidade, né, nós tínhamos, ela continua este ano. Nós temos a feira feita em Barbosa, que é uma feira comercial também, ao lado também da Vila dos Etnias, próximo ao Centro Cultural Mãe de Deus. Então, o evento todo acontece no coração da cidade, próximo à Igreja Matriz, quem não conhece. E também, ao lado, nós temos o Varejo da Tramontina. Então, é um espaço que o turista tem, que quem chegar vai encontrar bastante coisas para fazer na cidade. E, logicamente, como o presidente comentou, o festa de queijo acontece, nós temos uma limitação de espaço do salão. É diferente de outras cidades que tem um pavilhão que acontece às feiras. E essa limitação de espaço fez com que nós pensássemos nessa questão de turno para poder facilitar o ingresso das pessoas, dos visitantes que vão visitar a nossa feira e dar uma qualidade maior. Porque o ano passado, nós tivemos um fluxo muito grande de turistas, de pessoas que vieram, de visitantes e tinham algumas filas. E o pessoal tinha uma reclamação de aguardar muito tempo. Então, esse novo modelo que nós estamos implantando veio para facilitar e melhorar o acesso. Com certeza. Até porque, veja bem, olha o número que o secretário colocou aqui. Mais de 100 mil turistas visitantes passaram por Carlos Barbosa no ano passado. E eu já tenho informação, conversando com um empresário da rede hoteleira aqui de Fagopilha, o período do Fesquejo está lotado. Os hotéis de Fagopilha estão lotados para o Fesquejo. Então, movimenta a economia de Carlos Barbosa, mas movimenta a economia também dos municípios vizinhos. Isso é a nossa região. É, logicamente, Carlos Barbosa, nós temos um setor hoteleiro um pouco restrito. Então, acaba respingando em cidades próximas. Garibaldo tem... Bento Gonçalves, Fagopilha. Bento Gonçalves, Fagopilha. Então... E até Caxias do Sul também. Sim, a gente vai indicando cidades próximas, porque Carlos Barbosa, estrategicamente, está bem posicionada. Então, as cidades são praticamente 15 minutinhos de Fagopilha. Então, é bem tranquilo para se deslocar e aproveitar. Então, logicamente, que todas essas festas que acontecem respingam em outros municípios e esses municípios também podem utilizar dessa alternativa para se promoverem. Sim. O que representa, secretário Fábio, para Carlos Barbosa o Fesquejo? É a grande vitrine de divulgação do município? Sim, sim. O Fesquejo é a maior festa do município. Então, ela tem toda uma trajetória que aconteceu porque, inicialmente, nós tínhamos a Festa do Leite. Sim. E depois, ela foi evoluindo para a Felat e depois, então, aconteceu o Fesquejo. Então, ela teve uma evolução progressiva. E todo ano, a gente tem inovações, novidades. O ano passado, já aconteceu um salto bem grande no Fesquejo com a inovação da... Nós incrementamos um espaço que era um problema que nós tínhamos interno do salão porque, quem ingressar no evento, no Fesquejo, nós não temos lugar para sentar. E o pessoal reclama muito. Então, o ano passado, nós já criamos a área VIP, hoje é o Camarote, mas o Fesquejo para Carlos Barbosa é uma das maiores festas que promove o município para o estado todo e agora para o Brasil, não é, Lari? A gente tem venda de ingressos até para estados, para Amazonas, para o norte. Então, é o primeiro ano que acontece isso, até pela facilidade que nós desenvolvemos uma plataforma de venda de ingressos via site. Então, facilitou bastante e abriu as fronteiras do evento. Claro, com certeza. Bom, presidente, nós vamos ter uma estrutura muito grande, muitas queijarias, muitas indústrias vinícolas. Quem for a Carlos Barbosa durante o Fesquejo não pense em reeducação alimentar, não pense em regime, porque não dá, deixe para depois. Não é o momento, pelo menos, para quem for para lá e aproveitar, porque a festa proporciona isso. São 21 indústrias entre queijarias e vinícolas, expondo sempre os seus melhores produtos. Essas empresas também promovem o seu produto e apresentam lançamentos. Tem muitos lançamentos. Muitos lançamentos. Então, esquece, não dá para ir no Fesquejo e imaginar que você vai lá apenas degustar algumas coisinhas e voltar. Não é esse o propósito. Tem que ir lá e se divertir mesmo, que é shows... É gastronomia, é bebida, é show, é música, é diversão. É diversão, é diversão. É um momento, diríamos assim, único, que às vezes a gente ouve o pessoal comentar, mas o Fesquejo é caro. Não, não é caro. Mediante aquilo que ele proporciona, não é, realmente não é. E prova disso é a demanda que a gente tem. Como o secretário Fábio estava falando, uma das grandes novidades também desse ano é uma gestão, uma gestão maior de medir, medir esses números, buscar informações, deixar um legado para os próximos, poder planejar melhor, inclusive as questões de verbas de marketing, onde atingir. Então, para surpresa, a gente já sabia que muitas pessoas viriam de fora, mas nós temos os ingressos vendidos para Manaus, Pernambuco, Minas, Goiânia, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, e Paraná, Santa Catarina, não se fala, sempre um público bem assíduo. Agora, via de regra, presidente, nós temos aqui a nossa região e a região metropolitana de Porto Alegre com uma presença bem assídua no evento, não é? Bem assídua, um público cativo já da nossa região e hoje estamos ampliando, podemos já dizer que o nosso evento é um evento nacional. Também tivemos procuras, que quando a gente consegue esse trabalho de mensuração de números e de onde vem, por demandas de pessoas daqui dos países nossos, aqui da América do Sul, mas por questões de divisa monetária, tem que se preparar o sistema ainda de comprar o ingresso de fora para cá, esse ano não foi possível. Então, logo, logo, teremos um evento internacional. Está caminhando para se consolidar dessa forma. O layout tradicional, já que o senhor fala tem uma remodelação do salão, do antigo salão paroquial, agora centro cultural Mãe de Deus de Carlos Barbosa, aquele layout das indústrias, das queijarias, das indústrias ao redor, continua ou ele também terá uma modificação? Não, ele continua porque essa é a essência do festival. Você entra e vai degustando, ao centro tem as mesas com a comida típica italiana, mais tradicional, que é oferecida pelo evento. Polenta, pizza. Polenta, pizza, o famoso galeto que não pode faltar. E nos estandes, então, a gente tem a exposição dos produtos e as queijarias e as indústrias vinícolas servindo. A Santa Clara, sempre com o seu tradicional estande. Aos fundos, para quem entra. Isso, com produtos sempre inovadores também. estão lá prestigiando sempre o nosso evento e cada vez com um empenho muito maior. Secretário Fábio, não sei se o secretário tem talvez uma estimativa do ano passado. Eu estou curioso para saber o volume de queijo que não foi consumido ao longo da edição do ano passado, porque são algumas toneladas de produto, né? São algumas toneladas, sim. Agora, de cabeça, eu não lembro, mas foi bastante produto. É queijo, é salame, é copa e aí depois a gente já entra por um volume expressivo de bebidas e vinhos e sucos de espumantes. Então, é completo, né? É, realmente é completo. E o pessoal visitante vai poder entrar abril 10 horas da manhã, vai poder ficar até o final do dia? Não, porque agora tem os turnos, né? Explique um pouquinho melhor a sistemática dos turnos. Sim, então nós temos, foi dividido o evento em turnos por dia, né? Então, na verdade, o evento na sexta-feira começa ao meio-dia e vai até as 16 horas, então nós depois nós teremos um intervalo de uma hora e logo após, então, ele inicia às 17 horas e finaliza às 23 horas, né? No sábado, então, é às 11 horas, né? E vai até às 16 horas, o intervalo de uma hora, depois ele inicia às 17 até às 23. E no domingo, então nós temos um turno único somente, né? Então, que ele começa às 11 horas da manhã e finaliza às 17 horas, é um intervalo de tempo um pouquinho menor. Um pouquinho menor. Isso, então, na verdade, cada turno tem suas atrações artísticas, então é só o pessoal entrar no site, está bem especificadinho por dia, com a atração turística, então nós temos a música pop, rock, gauchesca, pagode, então tem uma diversidade bem grande de shows e atrações para quem quiser vir para Carlos Barbosa. Ótimo. Presidente, a conversa está boa, mas eu preciso encerrar, quero lhe deixar com as considerações finais o que mais o senhor gostaria de acrescentar também, as câmeras da TV Serra estão à sua disposição. É dizer que nós estamos preparados, já, como falei, há bastante tempo, trabalhando esse modelo, acreditando que o nosso público cativo entenda também essa necessidade de ter essa gestão de turnos para melhor receber as pessoas e acolher bem e portas abertas. Festa sem povo, sem gente, não é bonita, precisamos encher a casa também. Contamos muito com vocês da imprensa, principalmente nesse ano, que a gente precisa traduzir isso de uma maneira muito clara para a sociedade e estamos aí, prontos. A partir do dia 29, que é só o único dia que é o dia do lançamento, depois sexta, sábado e domingo, esperando o público de forma a termos mais um grande festequeijo como foram todos os outros até hoje. Não restarão dúvidas. secretário Fábio, obrigado pela presença também, a sua mensagem final, o seu convite, todos a Carlos Barbosa, né? Exatamente, então fica o convite aqui para quem quiser ver a Carlos Barbosa a partir do dia 30, estamos às portas do festequeijo mais uma vez, a gente nunca para, na verdade a gente insera um festequeijo e já inicia o trabalho para o outro. Então de 30 de junho a 30 de julho esperamos vocês em Carlos Barbosa, sempre sexta, sábado e domingo. Ótimo, obrigado a presença aqui do secretário municipal de turismo de Carlos Barbosa, o Fábio Rogério Basso, obrigado também a presença do presidente da 32ª edição do festequeijo, o Lari e José Aldibert foram nossos convidados, nós vamos para o intervalo, na volta do intervalo estarei aqui já com as soberanas também, com a senhorita festequeijo e com a dama de companhia do festequeijo que também vão divulgar, as meninas vão fazer o convite para o maior e melhor festival gastronômico da Serra Gaúcha. a gente volta em seguida. Farroupilha celebra um novo hospital, o Donto Top, o seu hospital do dente, o que há de mais moderno em tecnologia e atendimento na área odontológica, agora em Farroupilha. Diagnóstico rápido, exames de alta precisão, implantes dentários, facetas e lentes de porcelana e aparelhos dentários. Agende já a sua avaliação. Fone Watts 49-3198-3101. O Donto Top, o seu hospital do dente. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, Watts 54-991-46-9446. Viva Farruplilha! Estar perto do comércio e o pequeno produtor O futuro pra valer De união com mais amor É minha cidade Que vejo crescer A felicidade A poucos metros De você Valorize o que é daqui Farruplilha Caminhando Para um futuro Mais feliz Viva Farruplilha! Viva e descubra Farruplilha! Uma iniciativa Sim de Lojas Farruplilha E aí Viva Farruplilha E aí E aí Tchau, tchau 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 Tchau, tchau